Bom, eu sou o Xanenhu Yawanawa, eu sou o filho mais velho do cacique Nishiwaka, Nani Kato'yevã, da Yawapia Panamã, Ashokitoshkã. Aqui a gente prima pela simplicidade, pela humildade, nada além daquilo que a gente não pode fornecer. E desfrutando também dessa paisagem natural que temos, uma grande floresta em volta, o rio. Eu acho que aqui na Yawarani é o momento de você poder se encontrar consigo mesmo, ter um pouco de retidão, de silêncio, de paz. Quer dizer, silêncio é de aço, porque aqui tem muita música. A música é 24 horas durante o dia, durante a noite, mas são músicas que eleva o pensamento, que eleva o espírito. Trabalhar com o corpo, dançar, movimentar. Isso também, soar, transpirar tudo isso faz bem para a alma, para a mente e é o que a gente tem vivido aqui. Esse pequeno evento, o Retiro de Carnaval, durante sete dias, é uma vivência em que você pode vivenciar com as medicinas sagradas nossas, que envolvem a nossa espiritualidade. Tchau. 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 Tchau.